Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e eu descobri agora que eu cantei pela vida inteira a música de Reginaldo Rossi errada a música Raposa e as Uvas que eu vou só dar pra vocês a música de Reginaldo Rossi Raposa e as Uvas que eu sempre cantei de uma forma e hoje assim como um dia Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil eu descobri a música como se cantar correntemente a música é assim agora vou cantar a versão que eu sempre achei que fosse assim como é que eu cantava você com aquele no cabelo e um vestido rodado aquelas anáguas com tantos babados você se levantava, se sentava só pra me mostrar e tudo que a gente transava era três, quatro burras três, quatro burras eu era raposa você era as Uvas o que é muito Peter? esse é dinheiro que é muito喜но e quatro me tratava e outro 오늘 eu era algo que eu queria